Nós vamos fazer a nossa aula de Aten Mini. Aqui, deixa eu aparecer em Picture in Picture. Aqui, olha que bonitinho, estou eu aqui em Picture in Picture, mostrando o Aten Mini Pro para vocês. Eu estou aqui com a câmera 3 no ar. A câmera 3 é esta daqui, essa daqui, que está mostrando a pontada para o Aten Mini. Esta é a câmera 3. E eu estou em Picture in Picture, o on aqui do Picture in Picture. Eu vou dar um off e vou apagar. Apareci, desapareci, 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 desapareci. Claro que controle de Picture in Picture. Aqui eu vou jogar o Picture in Picture para o outro lado. Para cá, para lá, para cá, para lá, para baixo, para o outro lado, para cima. Controle de Picture in Picture. Isso tem no Aten Mini também. Só essas duas, do FTB aqui, essas duas, essa faixa aqui, não tem no Aten Mini. Só o Aten Mini Pro. Essas duas faixinhas aqui, essas duas aqui, onde eu tampei aqui. Tá bom? Mic 1, Mic 2. Você pode estar em off e off, porque eu não estou entrando nada pelo Mic. Eu já falei, o áudio está entrando ali pela câmera 2. Olha só, o que mais eu tenho aqui? Então, corte. Agora aqui eu tenho Steel e tenho Black. Black e Steel. Já mostro para vocês. Steel e Black funcionando. Volto para 1, cortei. Volto para 3. Pronto. Já falo aqui. Steel é uma foto. e Black é um quadro preto, que a gente vai usar junto com... Deixa eu voltar o meu Picture in Picture. Junto com o software. Tem coisa que a gente precisa do software. Eu tenho Cut Alto, Fade to Black. Cut é o corte seco. Alto é o efeito. Eu tenho aqui a duração do efeito. Meio segundo, um segundo, um segundo e meio, dois segundos. Vamos fazer aqui com dois segundos. Alto. Um, dois. Muito bem. Então, mostrei aqui. E aqui é o tipo de transição. Tipo de transição. Está em Mix. Transição Mix. Deep. O Deep, a transição Deep, ela vai para o... Aqui no padrão do átem, vai para o branco. Deep, deixa eu dar um alto. Ela vai para o branco, que também pode configurar no software. Você configura no software. E aqui as transições Wipe. Transição Wipe. Vamos dar um. Esse tipo de transição aqui. DVE. Já vimos aqui como é que corta. Olha só. Quero cortar. Eu quero colocar. Eu quero cortar para a câmera 2. Então, eu ponho a 2 no preview. A 2 é esta câmera que está aqui. E não cut. Cortei. Uia. Apareceu a câmera 2. E agora, há coisas que há necessidade do software. Por exemplo, eu tenho o Picture in Picture aqui. Só que o Picture in Picture está com a câmera 2. Se eu quiser mudar, eu não tenho como mudar aqui pela mesa. Eu tenho que mudar pelo software. Onde que é mesmo? Vamos voltar lá para o software? Vamos. Cortei para um aqui. Vamos mostrar onde que é no software. Eu venho aqui. É em Upstream. Palette. No Palette. Em Upstream. Key. Upstream. DVE. Está a câmera 2. Se eu quiser mudar para a câmera 1, por exemplo. Aqui é a câmera do computador. Pronto. Agora, sim, eu posso cortar para a 2. Tá? E... Está lá o computador. A tela do meu computador está ali. Temos aqui, então, ó. Câmeras 1, 2, 3, 4. Steel Black. Cut. Auto. Fade to Black. Áudio 1, áudio 2, áudio 3, áudio 4. Sendo que o áudio tem ON e AFV. ON, OFF, né? Para habilitar e desabilitar, ó. Eu estou entrando pela câmera 1. Esta câmera aqui está entrando, está recebendo o meu áudio embedado. O áudio, o meu microfone está na câmera e ele está vindo via HDMI para cá. Então, ele está embedado e aqui eu tenho o ON. Ó, ON. Significando que eu quero abrir o canal de áudio câmera 1 o tempo todo. Se eu quisesse, só quando estivesse a câmera 1 no ar, eu deixava em AFV, que é áudio, follow, vídeo. Tá? Então, eu quero que o tempo todo o áudio seja gravado. Então, eu vou deixar em ON. E eu tenho, então, ON e OFF, áudio, follow, vídeo. Eu tenho volume de áudio, volume de áudio, para cada um dos quatro canais. Aqui eu corto. Ela está aqui em vermelho, quem está no PGM, verde, quem está no preview, cut, o nosso corte, alto, o corte com efeito. Certo? E ainda o fade to black. Fade to black. FTB. Vai para o black ou volta do black. Certo? Então, isso para cada um dos canais. Tenho ainda aqui dois canais analógicos. Tudo aqui é igualzinho ao que nós vimos no Mini Pro. Olha, ON e OFF para o canal analógico 1 e para o canal analógico 2. Lembra que são duas conexões MIC e P2. Tá certo? Aqui as posições do Picture in Picture. Tá? Aqui o que nós vamos entender em breve para que ele serve. Para que serve esse que. Aqui eu tenho a duração das transições. Meio segundo, um segundo, um segundo e meio, dois. Os efeitos. Mix, Deep, Wipe, DVE. Então, aproveitando que temos aqui. Falei em vermelho, falei em verde. Há uma configuração que habilita isso aqui. E isso é alvo de questões de suporte técnico. Deixa eu até aproveitar. Na instalação do Atem, já vou antecipar uma coisa. A minha câmera 2. A minha câmera 2 é o meu software do Atem. E aqui, no Atem Setup. No Atem Setup. E tem aqui, nesse Atem Setup, A gente tem aqui as configurações dele. Configuração de IP. Mas aqui é interessante saber. Program Preview contra esse Cut Bus. O Program Preview é justamente acender a luz vermelha e verde para o Preview. Se eu deixar em Cut Bus, ele já não acende mais a luz verde e vai sempre cortar direto assim que eu clicar. Se eu tocar em 1, 2, 3 e 4. Eu particularmente gosto de deixar sempre em Program Preview. Então, eu tenho isso aqui. Eu falei das transições. E o tipo de transição. Mix. Mix. Ela mistura. Duas. Mistura. Pelo tempo determinado. Vamos colocar 2 segundos aqui. 2 segundos. Clicando em Auto. Auto. Ele vai fazer essa. Eu particularmente gosto de meio segundo de transição. No máximo. No máximo. E uma dica. Se você vai fazer stream, evita fazer efeito de transição. Faz tudo no corte seco que você economiza. Você evita problemas de processamento na hora da sua live stream. Então, eu tenho aqui. Mix. Deep. 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 O Deep, ele, clicando em Auto, ele vai para uma tela branca. Claro que a gente vai aprender a configurar tudo isso. Mas, eu tenho aqui, DVE. Os wipes. Que é o Picture in Picture. Algumas coisas eu preciso do software para configurar. Por exemplo, o meu Picture in Picture, eu preciso entrar aqui em DVE. E falar qual é a câmera que eu quero que fique em Picture in Picture. Por exemplo, eu quero que seja a câmera 1. Que é a câmera que eu vos falo. Então, eu vou simplesmente... Já está na câmera 1. Eu simplesmente vou dar um 1. Deixa eu cortar aqui. Vou cortar. Se eu for cortar para 3. Simplesmente, eu vou dar um 1 em Picture in Picture. Está off. Eu vou dar um 1. Já vou aparecer lá em cima. Porque é a câmera 1 que está... É a câmera 1 que está configurada aqui no software. Bom, continuando. A teclinha 1 aqui. Essa teclinha 1. Ela serve para uma coisa muito interessante. Que é isso aqui. Você fazer o croma. O croma. Eu já deixei semi-configurado. Depois a gente vai ver na prática. Na prática, como é que faz isso. A princípio, agora... Olha, é só a teclinha aqui. A teclinha ON. A teclinha KEY, ON e OFF. ON e OFF. Já falei, então, de uma maneira geral de tudo isso aqui. O software funciona exatamente como a gente precisa. PGM vermelho, preview verde. Aqui, em termos de software, você vai deixar sempre em background. Depois a gente aprende o que é esse KEY, ON. O que é esse ON, AIR. Já descobriu o que é um ON, AIR. É o mesmo que a tecla ON e OFF. Aqui, então, eu mostrei na mesa. Mas são as transições, os tipos de transição. A duração da transição. Ou seja, tudo que tem na mesinha, tem aqui no software. Só que algumas coisas eu tenho que configurar. Algumas coisas eu preciso configurar no software, tal qual o upstream aqui, que é para mostrar qual é a câmera que vai... Qual é a câmera que vai estar no picture-in-picture. Em upstream de VE. Ok? Tchau. 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 Obrigado.